Questão número 1. De acordo com o disposto na Lei Federal 8.666 de 93, Lei de Licitações, as obras e serviços poderão ser licitados pela administração, somente quando atendidos alguns requisitos legais, exceto a. Quando houver projeto executivo de acordo com as normas técnicas pertinentes, b. Quando houver projeto básico aprovado e estiver disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório, c. Quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários do projeto licitado, d. Quando houver imediata disponibilidade de recursos financeiros nos cofres públicos para arcar com as despesas previstas no respectivo cronograma de execução, é. Quando o produto dela esperada estiver contemplado nas metas estabelecidas na legislação orçamentária. Muito cuidado com essa questão. Vai estar querendo saber a errada. Veja o exceto aí. Ou seja, temos aí quatro alternativas certas e uma errada. E errada é logo a letra D. Por que a letra D é essa letra D aqui do lado? Porque falou imediata disponibilidade. Não é isso que fala lá no nosso artigo 7º da Lei 8.666. No artigo 7º, veja que eu deixei de amarelinho a parte da resposta e de vermelho o erro da questão. Fala lá, previsão de recurso. Quando houver previsão do recurso. A questão falou ali de imediata disponibilidade. Não, está errado. Quando está imediata disponibilidade, você já tem o dinheiro de imediato para fazer tal coisa. Aqui você vai ter uma previsão que você vai ter um recurso. Você já sabe que o recurso vai entrar de alguma maneira, de algum tributo, de alguma taxa, sei lá. O recurso vai entrar de alguma maneira. Você tem uma previsão que ele vai entrar. Só isso já mataria a questão. Está vendo que as questões aqui do RBO é copia e cola de lei. Você tem que ler muitas leis. Vai marcando na sua lei de licitações aí. E todos os artigos colocaram nesse vídeo aqui. Porque a banca RBO adora repetir os mesmos artigos. Então, aqui, ó. Artigo 7º, inciso 3º. Marque aí. Então, é de... Ou quando houver previsão de recurso. Não é de imediato, não. Questão número 2. De acordo com a lei 8666, de 21 de julho de 1993, assinaram a alternativa que não fazia parte das modalidades de licitação. A. Concorrência. B. Tomada de preço. C. Convite. D. Pregão. Bom, gente. A lei de licitações foi feita em 1993. Porém, o pregão só entrou em uma modalidade de licitação em 2002, com sua lei própria. O pregão não está na 866. Na época, não tinha o pregão. Foi feita em 2002 uma lei do pregão. Lei 10.520. Por isso, nós trabalhamos aqui a letra D, viu? Não é difícil, não. As questões é que o RBO, você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Questão número 3. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, conforme as hipóteses abaixo. Exceto letra A. Por ausência de pluralidade de alternativas de contratação. B. Por ausência de mercado concorrencial. C. Por impossibilidade de julgamento objetivo. D. Por recebimento de proposta econômica mais vantajosa, segundo a comparação com os preços praticados no mercado. E. Por ausência de definição objetiva da prestação a ser executada. Vamos lá. Aqui está pedindo a errada, viu? Notou que essa banca adora pedir o exceto, ou seja, aqui a questão está errada. E como vai achar errada? Na letra D. Na letra D fala lá, recebimento de proposta. Se você recebeu uma proposta, você não é inexigível. Inexigível, senão pode haver uma concorrência. Aqui é de concorrência. Na concorrência que a gente recebe as propostas. Viu como que foi fácil achá-la? Falou. É inexigível a licitação. A pergunta perguntou isso. Então, se tem propostas, então não foi inexigível. Gabarita letra D. Questão número 4. Assinale a alternativa incorreta acerca da adjudicação do objeto da licitação. A. É o ato pelo qual a administração, por meio da autoridade competente, atribui ao vencedor objeto da licitação. B. Trata-se de ato vinculado, já que as únicas hipóteses em que a administração pode deixar de efetuar a adjudicação são as de anulação ou revogação do procedimento. C. Trata-se de ato declaratório, que equivale à celebração do contrato. D. Sendo ato declaratório, produz efeitos como a sujeição do adjudicatário às penalidades previstas no edital ou à perda de eventuais garantias oferecidas. A. É, pertence à fase externa do certame. Tarei um segundinho para responder essa questão. Realmente a banca está pedindo a incorreta. Incorreta. Falou ali sobre adjudicação. O que seria isso? Adjudicar é falar, conceder quem é o vencedor da licitação. Apenas isso. Então não tem nada a ver com celebração de contrato. Apenas vai declarar quem é o vencedor da licitação. Depois disso temos a homologação, que vai pegar todos os documentos. Olha, tudo está legalizado e ratificado. Ou seja, confirmar realmente que ele que ganhou. Isso na homologação. Mas nenhum dos dois tem a ver com celebração do contrato. Que isso é depois ainda. Não quer dizer que ele foi adjudicado. Não quer dizer porque ele ganhou a licitação. O governo tem que ir lá assinar o contrato com ele. Pode muita coisa acontecer. Aí pode mudar de ideia. Pode não querer fazer a obra agora. Pode acontecer algum desastre. E isso é impossível construir a obra. Então isso não quer dizer que o contrato será assinado. Muitas coisas podem acontecer. Então nosso gabarito aqui é a letra C. Porque a adjudicação não tem nada a ver com celebração de contrato. Tá? Gabarito é a letra C. Ah, outra coisa. Se você está aqui no canal e tem a prova aqui. Eu vou continuar colocando dessa banca RBO aqui. Até o final de dezembro. Eu sei que tem gente que vai fazer provinha agora. No final de novembro, início de dezembro tem prova da RBO. Então toda semana. Amanhã mês terá um novo vídeo. Hoje tem, amanhã tem. Depois da manhã tem. Tentarei colocar essa semana toda. Semana que vem toda também. Sempre vídeo da RBO. Então me fala. Qual é o edital que você está estudando? Para qual concurso você está estudando? Por quê? Eu vou pegar sua edital e vou fazer questão baseada. No seu edital até o dia dessa prova. Então se inscreve no canal para não perder nenhum desses vídeos. Então até a próxima.